O Verbo Amar E se entregou a paixão Foi então que surgiu algo mais Antes de mim ou de alguém E assim como eu Se deixou envolver E se apaixonou De um modo tão audaz não sei Se fui outro sonhador E se deixou enganar Com as trapaças do amor De um modo tão audaz não sei Se fui outro sonhador E se deixou enganar É o seguinte, bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão É o amor É o amor Chama que vem acabar Com todos os pais que o mundo conhece É o amor Se envolve o coração Até mesmo mais sobre da razão Isso é Essa coisa gostosa Mas tão perigosa Na gentilidade É a mulher não lhe distoja E conjuga o Verbo Amar O Verbo Amar Palma da mão Palma da mão É o amor É o amor É o amor É difícil dizer Qual de nós tem razão Nosso caso de amor Não pode se acabar Por um simples momento Em fração de segundos Nos deixamos levar Por esse ódio Que é no mundo E destrói Qualquer relação Transformando em cinzas O povo adentro de toda paixão Sentimento de posse Sou já desconfiança Prenúncio da separação Você refletiu Não foi radical Eu também lutei Pra combater o mal A paz é que renasceu Ser feliz Sem feliz É fundamental A paz é que renasceu A paz é que renasceu A paz é que renasceu Com a paz é que renasceu E deixaria fluir Que a paz é o sentimento Dos que não sabem amar Mas quem ama na verdade Tem que confiar Mas quem ama na verdade Tem que confiar Que beleza!